Agora eu já estou aqui na ilha de Johnny Cay, o Johnny Key, e vou dar uma volta aqui pela ilha, gravar um pouco, depois eu vou para a sombra, porque estou queimada para um, e seria bom pegar uma sombrinha. Ai, estou queimando as minhas costas, estou tentando colocar a bolsa no ombro, mas está. Ainda bem que aqui tem um ventinho, ficar sentadinha na sombra, depois vou comer quando for no meio do dia. O coqueiro é enorme. É bem lindo, só essa entrada aqui, vou ir lá para trás. Olá, não tem muito o que fazer lá para trás, vou para frente, vou lá para colocar a minha... Canga na areia, olha só como eu estou vermelha, olha. Nossa, ainda bem que está dando para dormir, acho que, né? Tenho uns... Tirar umas fotos ali na praia. Até que eu não estou tão zoada hoje. Ah, ele é até bonitinho, só que tem pouco espaço, né? Por isso que agora eu vou voltar lá, me sistemar, colocar minhas coisinhas na areia. Porque para lá não tem muita coisa não. O homem falou que ia ter, tipo, uns bichinhos aqui, caranguejos e tal, mas não vi nenhum aqui. Acho que é isso que se assustam o pessoal. Vamos lá. O cara não dando oi, nem sei quem é. Vamos lá. Vou procurar uma sombra. Aqui, ó. O sol está pegando. Acho que estava mal temporal para mim, o tempo mudou, sim. Mas está bom. Olha que lindo aqui. Tá, vamos ver. Acho que eu vou ficar para cá. Essa partíssima aqui. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tcha, 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 tcha. Tcha. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL